Fala com a gente, Gal. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um Reagindo a Opiniões Impopulares de vocês, nossos inscritos! Sim, gente, a gente adora fazer esses quadros. Vocês trazem pra gente opiniões impopulares e a gente reage. Vocês já viram esses vídeos aqui várias vezes no canal. A gente tem uma playlist que a gente vai deixar no card aqui pra vocês, que tem todas as vezes que a gente reage a suas opiniões impopulares. Mas antes a gente tem dois recados. Essas opiniões têm que ser impopulares! Sim, tem muitas opiniões que a gente viu que são válidas, mas não são impopulares. E a maioria das pessoas concorda com essa opinião. Então a gente vai pegar aqui opiniões que são realmente impopulares, que a galera geralmente discorda. Segundo, essas opiniões, pela primeira vez, a gente pegou inteiramente do Instagram. Você já seguiu a gente no Instagram? Porque é lá. Se você quisesse ter sua opinião ouvida, dessa vez não teve a aba na comunidade do canal. Então se você não segue a gente nas redes sociais, no meu Instagram, no Instagram da Isadora, no Instagram do NatizaTV, essa é a hora. Tem que seguir tudo. Até porque a gente tem postado reactions no meu Instagram num sábado e depois no outro sábado da Isi e assim sucessivamente. Exato. E a gente sabe que vocês amam nossos reacts. Então se vocês quiserem ver mais reacts, vocês têm que estar seguindo a gente nos Instagrams. Enfim, lá é um contato mais direto. Aqui só no YouTube você não conversa com a gente. Não, lá a gente posta stories, a gente responde as DMs. Então vai seguir a gente lá. A gente é um contato super direto com a gente. E também já se inscreve nesse canal antes de tudo. Já dá like nesse vídeo. Se parou aqui a caô de paraquedas, gente, se inscreve. Não te custa nada, é zero reais. Pô, é destino. Se de todos os canais do YouTube te recomendou esse, você clicou, é o destino. Já comenta pra engajar, porque é isso que a gente precisa. E sempre foi o Galabaria, dedo no convidado e bora pro vídeo. Acho que a Jisoo não deveria ser visual do Blackpink. Deveria ser a Lisa por ser a mais conhecida. Vamos lá. A gente tem feito uma série de posições no K-pop. A gente vai colocar aqui nos cards a playlist. E a gente fala sobre isso, sobre ser visual, o que isso representa dentro de um grupo de K-pop. E a gente discorda demais. Demais, a gente discorda demais. Porque tem diferença entre visual e face. A gente vai deixar a playlist aqui das posições se vocês quiserem entender mais essa diferença. Mas a questão toda aqui é que não é o mais popular que é o visual. Não é assim que a empresa decide quem é o visual. A gente não delimita o que um visual tem que fazer ou não pela popularidade dele, entendeu? Vai ver os vídeos que a gente discorda disso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa não ser visual não quer dizer que ela não é bonita. Não, não significa isso, gente. Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver. A coreografia de On The Ground é fraca. É, eu acho um pouco. Eu também. Eu acho legal a hora que, tipo, de On The Ground, que a coreografia é no chão. Eu adoro o que ponte da coreografia. Eu adoro o que é On The Ground mesmo. Muito diferente. É muito bonito ver ela com os dançarinos perto. Fica uma coisa muito esteticamente agradável aos olhos, entendeu? Mas em questão de coreografia, passos, realmente ela é um pouco fraca mesmo. Sim, é uma coreografia mais fraca mesmo. Essa é só a nossa opinião, não vem retear a gente não, tá? Não é que você me bota no paredão. É, qualquer coisa, não coloca a gente no paredão. Mais um dia da nossa vida. O BTS não tem a melhor rap line do K-pop, mas o Suga é o melhor rapper do K-pop por composição e sonoridade. Gente, melhor rap line de alguma coisa... A melhor! Isso é muito de opinião, né? É muito de opinião. Não tem como você, tipo, dizer o que é melhor ou não. Melhor ou não é a sua opinião. Pergunta pra uma pessoa que é de Nova York quem que é melhor, Big or Tupac, pergunta pra uma pessoa de Los Angeles se é Big or Tupac. Cada um vai te dar uma resposta. Exatamente. Referência pros velhos. Cara, então assim, é muito de opinião, assim. Vai lá na Coreia. As Elves vão te falar que Super Junior é o maior boy group lá na Coreia. Já as VIP vão falar que é Big Bang. Então cada pessoa tem aquele senso comum de popularidade, essa pessoa é muito boa. Mas assim, a rap line do BTS é uma das melhores do K-pop sim, por tudo que eles já mostraram. Tudo que eles falam. Pela popularidade, é um senso comum. Acho que ninguém discorda que é uma rap line muito forte. Pelas mixtapes que eles já lançaram também. Eles solos são muito fortes no rap. Então assim, pode não ser sua favorita, não ser a melhor na sua opinião, mas que é uma das melhores, a gente não pode negar. Não, impossível. O Sugar também é um dos melhores. Por mais que a YG seja horrível nas administrações, é uma das melhores em várias coisas. Com certeza. Isso a gente não pode dizer não, principalmente no ano passado. E quando a YG, eu digo que a YG é boa em algumas coisas, tem coisas que ela é de longe a melhor. Tipo, quando ela vai soltar teaser, pra tipo, os comebacks. É uma coisa, virou uma trend no TikTok. Como que o time de pôster e de figurino e de teaser e de marketing da YG é forte? É muito bom. Nessas coisas, eles colocam a JYP e a SM pra mamar. Pra mamar. Isso não tem nem discussão. Nem discussão. Em algumas coisas, a YG realmente se destaca entre as três. Não dar posições fixas pra membros é benéfico pra dinâmica do grupo e pra torná-los polivalentes. Cara, eu discordo. Eu acho que... Eu acho que... No K-pop, essa coisa de posições enriquece muito. Sim. Porque aí cada um consegue, tipo, mostrar o que é melhor e isso acaba que agrega muito pro grupo. Mas essa coisa de posições, ela não é fixa completamente. As pessoas podem ir melhorando e ir ganhando posições. Mas não é um negócio, tipo, você veio como o main rapper e você vai ser só o main rapper pra sempre. Não, essa pessoa pode se tornar da dance line. Essa pessoa pode vir e se tornar também um vocal de apoio em algum momento. Se ela melhorar as habilidades dela em alguma coisa ali, isso não é fixo. Você descreveu o vi, né? É. O vocal de apoio hoje é tudo no beat. Então, sim. Exato. Não, é. Mas essa coisa de posições é muito delimitada. A gente sabe que hoje, na quarta geração, os grupos têm que vir por causa desse mercado competitivo do K-pop tão preparados que talvez isso não seja tão mais aquele requisito delimitado. Você vê no TX, a maioria deles não tem posições delimitadas. Mas, cara, claramente a gente vê quem que é o maior vocalista, quem que é o líder, quem que é o centro. Então, assim, essa coisa de posições, ela é clausulapetra do K-pop. Eu acho que tirar é trazer pra status de A-pop. Eu acho que perde muito do que o K-pop já adquiriu. Tendo isso, né? Treasure e NCT são dois dos grupos mais completos do K-pop. Sim, sim. Concordo. Concordamos. Cantam muito, dançam muito, tem uma rap line muito boa. Todos são um time de dança muito forte, eles produzem, sim. São times muito, muito, muito fortes. Tem muita gente que diz que opinião impopular é desculpa pra ódio gratuito. O que vocês acham? Cara, eu acho que ódio gratuito, ele parece ódio gratuito. Ele tem cara. Ele tem cara de ódio gratuito. Você não vai ficar com dúvida quando você vê ódio gratuito, sabe? Uma pessoa falar, tipo, eu não acho a rap line de tal grupo tão boa. Não é ódio, é opinião. É opinião, é opinião pessoal da pessoa. Ela não tá tagando hate na pessoa, ela tá só falando que aquela sonoridade não é a que mais agrada ela. Sim, tá tudo certo. Essas discussões no mundo pop no geral, gente, quem que é a maior, quem que é o maior, acontecem desde que o mundo é mundo e a música é popular aí existe. O negócio é que quando é hate, a gente sente o cheiro de longe a 500 mil metros. Então não fiquem com dúvida. Quando vocês verem ódio gratuito, vocês vão ter certeza. Não é o caso de nenhuma das opiniões aqui. Não, não é mesmo. A versão em inglês de Bad Boy do Red Velvet é melhor que a original? Nossa, opinião é impopular. Essa é impopular mesmo. Eu não acho, eu, Natália, não acho, mas uma coisa que eu acho é o seguinte, as versões em inglês das músicas da SM são as melhores da B3. Com certeza, com certeza. A versão em inglês de Bad Boy é muito boa, mas acho que a original, ela é original. Ela carrega uma coisa especial, um flair especial. Mas a apresentação delas no KCON quando elas apresentaram metade em coreano e metade em inglês é o maior reset cultural do K-pop. Na minha opinião, o Winner vai dar desband muito descaso com eles. Cara, isso é uma coisa tão complexa de se julgar, mas eu acho que os meninos têm uma liberdade criativa pra fazer um som que distorla até da OID como um todo. A liberdade deles é muito grande. E outra, eles são gigantescos na Coreia. Gigantescos. Se a OID desse desband neles, ela estaria cometendo uma grande burrada. Sim, então eu acho que sim, eles poderiam ter um time mais preparado pra ter mais promoção pros meninos, mais coisa, mas eu acho que eles não se sentem infelizes dentro da OID. Sim, acho que eles têm uma relação muito boa também entre os sim. Sim, eles são muito amigos, sim. Então, assim, acho que ainda tem muito tempo de Winner ainda pra aproveitar. Amei, que eu já tô com muita saudade ao avanto deles. Blackpink deveria ser convidado para o Match Gala. Cara, sim! Elas, cada uma, embaixadoras de uma marca diferente. Nossa, por que a gente não tá falando mais disso? Concordo! Sim! Tá na hora do Match Gala já chamar também Atos de K-pop pra aparecer no Red Carpet. Por favor! Literalmente o K-pop eu acho que é a indústria que mais liga pra moda, a indústria musical. Sim! Literalmente a gente tem vídeos analisando figurinos aqui, tanto que a moda é importante pro K-pop. Cadê a Match Gala? Sim, que é literalmente a maior noite da moda. Gente, começou a chover, então vai dar mais aí uma outra sonoplastia pro vídeo. Mas vocês já estão acostumados com a farofa que é esse canal, né, gente? A gente ganha luz e perde em som. Então foda-se! Acontece! Tá tendo um sério risco de um caso SUSI 2.0 no Astro, mais por causa da administração da empresa mesmo. Mas vamos ver já que eles vão ter comeback logo, logo. Gente, então a gente levantou isso em um vídeo que a gente fez sobre... sobre visualizações no K-pop, que vocês têm que ir lá conferir depois desse vídeo. A gente até fez chamada pra esse vídeo aqui. Sim, a gente fala sobre essa discussão sobre as questões. E essa é a possibilidade. Essa é a possibilidade, mas vamos ver como é que vai ser nesse comeback. Agora, acabou de ter True Beauty, né, que foi um dos grandes dramas do ano, maior do Ilnu. E agora a gente tá vendo ele voltando pro Astro, pra um full album. Então, assim, vamos ver como é que vai ser agora a distribuição de linhas do destaque, que vai ser dada no MV. Mas acreditamos que não vai chegar num caso SUSI, não. É, porque uma coisa muito também que difere o Ilnu da SUSI, é também o relacionamento da SUSI com as meninas do Mizei, e o relacionamento do Ilnu com os meninos do Astro. Sim, são coisas totalmente distintas. Inclusive, o Eric Nemo, ele fez uma entrevista muito legal, que ele fala isso no podcast dele. Que ele falou que, tipo, lógico que o Ilnu é mais famoso que o Astro no momento, só que a relação que os meninos têm, ele não fica preocupado, que pode vir alguma coisa ruim disso, porque eles realmente são muito amigos. E eu acho que o Ilnu, nem os meninos também têm nenhuma vontade de separar e seguir em carreiras separadas dele do grupo. Eu acho que eles ainda estão bem focados em serem membros do Astro. Eu acho que tudo que o Ilnu faz também é pra dar orgulho pro fandom do Astro. J-Hope daria um ótimo centro pro BTS. Ele é completo, canta, dança, é rapper e é muito carismático. Eu concordo. Também. Eu acho que ele seria um ótimo centro, inclusive. Sim. Imagina um momento em que ele é o centro. Sim, ele poderia ter mais destaque nisso mesmo. Eu acho que é uma das coisas que falta na administração do BTS. Ele é muito preterido em formações. É. E ele é o main dancer. Main dancer, né? Sim. Acredito que grupos da quarta geração sofrem mais pressão em continuar produzindo hits igual ao debut. Eu acho que todo grupo sofre muito isso. Eu, Natália, não acho que seja nem isso, pra eles continuarem irritando. Eu acho que é pra eles acontecerem. Sim, porque tem tanto grupo debutando e acontecendo, tipo assim, que tá difícil de você se despontar, né? Diferente dos outros pra poder, tipo, fazer o seu lugar. Principalmente no quesito boy group, gente. Ainda não temos o maior boy group da quarta geração na Coreia. Ainda não temos. Não temos ainda. Temos, óbvio, nomes que tem tudo pra despontar nos próximos anos, mas a gente sabe que nomes mais fortes dentro da Coreia, nacionalmente falando, são go groups atualmente, na quarta geração, que eu digo. E enquanto ainda tiver muito esses boy groups da terceira geração que são extremamente fortes, eu acho que é mais isso. Não é nem a rivalidade da terceira com a quarta geração, mas é só a quarta geração conseguir encontrar o seu lugar também. Sim, exatamente. E a gente tá vendo cada vez mais as pessoas debutando muito mais preparados. Sim. Então, tipo, eles já chegam muito prontos e aí eles têm que vir e trazer alguma coisa melhor no segundo comeback. Porque antes eu acho que os grupos debutavam um pouquinho menos prontos, então você via a evolução, eles eram bem mais fracos do que eles estão atualmente, por exemplo. E os boy groups dessa geração, eles já começam como se eles fossem veteranos. É muito louco ver isso. É muito louco. Então eu acho que essa pressão de sempre se manter no topo, como você já entregou tudo no seu debut, é muito complicada mesmo. A SM podia ter dado um solo pra alguns dos meninos da NCT. Eu sinto que as promoções individuais de cada um poderiam ser melhores. O que estão esperando pra darem um solo pro Teon? Eu concordo. Imagina os meninos da NCT com promoção solo, gente. Sim, são tantos meninos que eu acho que, tipo assim, debutarem eles solos seria mostrar mais cores ainda pro NCT. Seria só aquele grupo bate-staca com 40 meninos, sabe? A gente tem trabalhos solos de alguns dos meninos, mas são tantos meninos e eles são tantas pessoas diferentes mesmo que às vezes querem lançar alguma coisa diferente pro público que represente mais, tipo, quem eles são e tal. Continuando, tem uma pessoa que fala que é o Yin, a melhor vocalista e dançarina do Mamamoo. Cara, vocalista, eu ainda acho que os vocais da Solar são os mais fortes de técnica, mas eu quero dizer que eu acho que ela é a mais completa do Mamamoo. Eu também acho. E a galera não fala muito a respeito disso. Não fala muito a respeito disso, quanto que ela é ao rounder. Eu acho ela muito ao rounder. Ela é a mais, na minha opinião. Sim, ela dança muito e ela canta muito e ela faz tudo. Ela atende o padrão coreano, ela literalmente é uma idol perfeita, na minha opinião. Eu acho que você conseguiria encaixar ela em todas as empresas, em qualquer tipo de grupo, ela combina com qualquer tipo de conceito, ela é doce bastante pra ir pra uma coisa mais doce, ela é poderosa bastante pra ir pra uma coisa mais sexy, ela é vocalista do Mamamoo, então óbvio que ela vai entregar a vocal pra gente. E ela dança muito e ela consegue entregar umas coreografias muito bem trabalhadas. A Scream poderia ter sido um single especial, porque não se encaixa com a sonoridade do de álbum. Eu concordo. É, realmente não se encaixa com a sonoridade, meio que ficou por fora ali do conceito de tudo. A galera fala muito mal como se fosse uma música horrível, eu acho ótima. Eu acho ótima, mas realmente não combina com o de álbum, né? Real, real. Tem nada a ver com o de álbum. A música que mais destoa das músicas ali. Se for pensando nisso... Então realmente, pensando nisso, poderia ter sido um single especial, sim. A primeira membro do Trice que deveria ter a solo seria a de Rio e não a Nayeon. Concordo em gênero, número e grau. A mulher treinou 10 anos, gente. Hierarquia, por tudo. Vamos combinar, né? Sim, a Nayeon é muito importante também, eu adoraria ver. Eu não é querendo puxar sardinha pra elas, porque né, minha baia, minha baia do record, eles são pessoas que eu amo muito, mas eu concordo que elas são as membros, eu acho, mais preparadas. Pro debut solo, também acho. Sim, são as que eu mais gostaria de ver debutar no solo, já que Trice não tem debut solo por causa de N motivos que a gente sabe quais são. Não gostaria da escolha da Tchungá colocar Bicycle como title. Tinham tantas outras melhores? Assim, o álbum tá perfeito. Perfeito, tem músicas incríveis, mas é que os outros pré-projetos dela pra esse álbum mesmo foram tão gigantescos e incríveis, tipo State Night, Play, Dream of You. foram impecáveis, que na hora que chegou Bicycle, é uma música maravilhosa também. Perfeita, muito boa. Porque a Tchungá sempre vai servir tudo que a gente precisa. Ela não faz música ruim, não existe. Não, não, mas eu acho que é a title mais fraca das que ela já apresentou no projeto desse novo álbum. Também acho. Sim, talvez, tem outras que eu prefiro, que ficaram como B-Sides. A Swan vai ter um futuro pós-disband bem melhor que o IOI? Eu acho que sim. Cara, eu espero, porque acho que muita gente aprendeu muito com o que aconteceu com o IOI também. Sim, e muito das coisas que aconteceu com o IOI foi muito culpa das empresas, porque como era uma coisa muito experimental, as meninas só tiveram um ano pra promover, algumas delas tiveram que sair antes do grupo mesmo da disband pra já debutar nos grupos novos. Isso atrapalhou os grupos novos. Atrapalhou tudo. O IOI atrapalhou tudo. Atrapalhou tudo. Foi um negócio muito bagunçado. Foi muito organizado. Todo mundo já é velho de carreira de produtos. Sim, e agora eu acho que eles vão levar a coisa mais organizada e vai dar mais certo mesmo. K-Pop eu odeio K-Tubers porque eles falam que ninguém tem coragem de falar. Vamos finalizar com essa. Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de ouvirem opiniões que são contrastadas as suas. Qual que é a dificuldade, gente? Uma opinião diferente da sua é simplesmente uma opinião diferente da sua, sabe? Qual que é o processo de desgastar tanto por causa disso? Sim, o nosso canal sempre foi pautado em opinião. Sim. E opinião é isso, gente. Tipo, você falar que quando você tá vendo um reality show que tem pessoas que você prefere que debuta em vez de outras, que tem músicas que você gosta mais que outras, que existem, sei lá, grupos que vocês amam igualmente, mas que vocês acham que um desempenho é uma função que o outro desempenha melhor ou pior. Exato. São opiniões e são questões que as pessoas podem ter diferente. Sim. As pessoas podem discordar. Opinião não é fato, mas as pessoas acham que tipo, se você falar um negócio, é um fato. Sim, até que no notícias são as duas pessoas. Você pode achar que a Isa faz alguma coisa que vocês gostam mais ou eu tenho alguma coisa que é mais forte do que ela em outro, sabe? É normal, gente. É natural do ser humano, é natural da vida. Você tem uma comida preferida da sua mãe, você tem algo que seu irmão ou sua irmã faz melhor. Então tipo assim, eu não entendo. A dificuldade no Kpop de aceitar opiniões que são diferentes. Não é aceitar ódio gratuito, coisas horríveis, mas assim, de aceitar certas coisas. Você fala, eu acho que se isso, eu vou comentar no nome, eu acho que essa é a pessoa que merecia ganhar. Eu não consigo entender. Não entra na nossa cabeça isso. E sim, as pessoas odeiam KTubers por causa principalmente disso. E outra coisa, gente, por favor, só pra gente finalizar, eu acho que a gente não passa esse recado bastante. Uma das coisas clássicas que Kpop, quando tá com raiva de algum produtor de conteúdo, fala. Isso vai atrair hate pra idol, né? Gente. O que atrai hate pra idol é a despete de lançar uma treta, uma polêmica. É a despete de lançar casal, sabe? Fora um coreano acusar a pessoa de bullying, de coisas criminosas. Sabe o que a Coreia está fazendo com youtubers Kpop brasileiros ou os tentais? Nada. Sabe o que a nossa opinião conta? Nada. O nosso canal, literalmente, pra vocês, é só pra gente que tá aqui do outro lado do mundo, longe de fansign, longe de show, longe de venda de álbum, pra gente conversar com vocês e a gente ficar entre a gente discutindo uma coisa de outro lugar. É literalmente pra gente discutir entre nós, países falantes de língua portuguesa. Isso não vai chegar na Coreia, isso não vai atrair hate pra idol. Entendo, a Coreia está cagando pra youtubers de Kpop brasileiros. Sim, e até aqueles hate que a gente vê de pessoas no Twitter que falam muito sobre o nosso fave e tal. É triste porque isso gatilha a gente porque a gente quer defender a pessoa. Mas nem aquilo vai chegar na pessoa, gente. O máximo que chega é quando vai pessoas no Instagram pessoal de algum idol e comentam em inglês e tal. E geralmente esses ódios massivos vêm de coisas que já perseguem as pessoas que são implantadas pela própria Coreia. Exatamente. E aí é reenforçado por um comentário em inglês feito em algum lugar. Exato. Mas um comentário... É porque um idol já namorou tal coisa e tem essa má fama. É porque um idol já fez tal coisa e não tem essa má fama. É porque uma idol tem a fama admitida, então isso acompanhou internacionalmente, nacionalmente. Exato. Não é uma pessoa, um perfil de Twitter, mesmo que famoso, aqui do Brasil, e tuitando em português. Falando assim... Eu acho que fulano... Falar na Coreia do Sul que eles nem falam português, eles nem sabem o que a gente tá falando. Eu acho que fulano que merecia ganhar uma... Gente, o fulano que perdeu ou ganhou não está vendo. Literalmente, o youtuber de K-Pop serve pra gente ficar em discussão com as pessoas que gostam de K-Pop no nosso país. É só isso. É só pra gente se alimentar porque a gente não tem o alimento da Coreia. É porque nós não somos coreanas. A gente não entende o que eles estão falando. A gente não entende o que está sendo passado. A gente está aqui alimentando uns aos outros. Não tem nada a ver nem com eles, pra você ter uma ideia. Então assim, é só isso. Pra vocês entenderem de uma vez, por todos, quando alguém fala... Isso transcende pro idol. Não traz, gente. Não traz. Não traz. Tá bom? Quem tiver que odiar tacar hate no idol, vai tacar hate no idol, independente de que youtuber de K-Pop está falando sobre. Sim, gente. Não tem poder pra gente que não tem... Eu não tenho poder. A gente não tem poder nenhum. A gente não tem poder nenhum. Nenhum. Nada. A gente não tem poder de fazer nada. A gente só tem poder de... Uma mulher que gosta de K-Pop, tá aqui falando com uma câmera... O único poder que a gente tem é de gravar um vídeo, de colocar ele no ar e ele chega em algumas pessoas e só. Então assim, a gente não tem poder de definir quem que vai sair do grupo, quem que não vai. Quem que vai namorar, quem que não vai. Qual notícia vai estourar na Coreia, qual que não vai. O que a gente fala aqui é coisas que já estouraram por lá, entendeu? Então assim, é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui o que você concordou, o que você discordou e algumas das suas opiniões também que são não tão populares assim. E é isso. Um beijo. Anão!